Olá meu povo, bom dia, bom dia pessoal, é isso ai Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, é isso ai meu povo Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Um grande abraço a cada um, nosso inscrito ai, o nome do Dan Juz É isso ai meu povo, vamos, vamos nos inscrever no canal, deixar o seu like, com o parque do trato Deixa eu voltar mais o vídeo para o canal, olha... ...eve que acessou o vídeo... ...e aqui... ...o 3... ...aqui... ...parceira, viu? ...e aqui... ...aqui... 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 ...o do mundo... ...oficial, tá pessoal? É... ...Penórdia... ...Ceará... Mila rio do vizinho se parfaitisko Lama tudo mundo do local Lá de Aderói do像 Teará Eles a gente é de lá部分 Fora aqui São Fox E o nosso canal E aí é isso aí meu povo, dá um curicar, vamos lá da feira ali da Maria Cruz, né? Só um primeiro, né? Se eu falar dessa feira, quando eu vou lá nesse dia de ouro, meus pais, só que eu vou fazer uma vida aí de lá, né? Vamos conhecer essa vida ou meu amigo, o seu Cício, né? É, seu Cício do Trenquinho Tenteiro, seu Cício da Galá, seu Cício do Trenquinho Tenteiro, né? Vamos ver essa feira aqui, só na Galá, vamos ver mais essa filha hoje, tá? Olha o que vai, olha o que vai daí, ó. Vou mostrar o trajeto até lá, né meu povo? Isso. Vamos apagando aqui, ó, ver as caixas aqui, né? Isso aqui é a cruza rãs, que abre essa nave aqui, que é o Cício do Trenquinho Tenteiro. Um abraço aí pro canal aí, aqui nesse vídeo, mas o canal do Cicleta, do Cicleta e do Cicleta. Fiquei muito feliz quando você reparticionou a minha rádio. Fiquei muito feliz quando você reparticionou a minha rádio. Fiquei muito feliz quando você reparticionou a minha rádio. Fiquei muito feliz quando você reparticionou a minha rádio. Fiquei muito feliz quando você reparticionou a minha rádio. Fiquei muito feliz quando você reparticionou a minha rádio. Fiquei muito feliz quando você reparticionou a minha rádio. Fiquei muito feliz quando você reparticionou a minha rádio. Fiquei muito feliz quando você reparticionou a minha rádio. Fiquei muito feliz quando você reparticionou a minha rádio. Fiquei muito feliz quando você reparticionou a minha rádio. Fiquei muito feliz quando você reparticionou a minha rádio. Fiquei muito feliz quando você reparticionou a minha rádio. Fiquei muito feliz quando você reparticionou a minha rádio. Fiquei muito feliz quando você trabalha a minha rádio. E aí? . 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 Aqui é o andamento da obra do Monotrilho Essa obra do Monotrilho está vindo lá de São Mateus Aqui para a cidade de Tiradentes Isso, cidade de Tiradentes A obra de Tiradentes A vontade de se pegar aqui A obra de Tiradentes A obra de Tiradentes A obra de Tiradentes A obra de Tiradentes A CIDADE NO BRASIL 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 Essa feira, pessoal, ela é a vida sempre aí, ó, tá? E é isso aí, meu irmão, tá? Já estou vindo até aqui comigo, tá? No seu vídeo, tá bom? Aqui está a gente, tá? Aqui está a gente, tá? Aqui está a gente, tá? Essa aqui é a Maria Câmara. Essa aqui, essa rua aqui, essa sacana bateu bem, tá? Aqui está a gente, né? A barragem do Ló, acho que a feira começa aqui. A feira é aqui, tá? É aqui, tá? Tá bom? É aqui, meu povo, a feira, tá? Vou dar mais uma volta aqui, ó. Vou mostrar direitinho aqui a vocês aqui a feira, tá? Ah, caminhãozinho bonitinho, caminhãozinho não é estranho, tá bonitinho aí, ó. Caminhãozinho é bonitinho, né? E é isso aí, meu povo. Deus me abençoe a vida de cada um. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Um grande abraço a cada um nesse vídeo.